Olá pessoal, neste vídeo vou explicar uma questão frequente que é, entrei no Classroom mas não estou vendo as turmas. Isso pode acontecer caso você tenha algum outro login ativo que não seja a conta institucional como conta prioritária no seu navegador de preferência. Um modo rápido de conferir é clicar no ícone que aparece no canto superior direito que mostra o seu usuário na conta Google. Note que não estou na conta institucional, para alternar contas basta clicar na institucional. Uma outra sugestão é que você clique em sair ou em sair de todas as contas caso tenha logado em mais de uma e logue apenas na conta institucional. Por fim, também é possível manter esse login institucional separadamente em outro navegador e sempre fazer acesso por ele. Neste caso, recomendamos o uso do Google Chrome para maior compatibilidade com os outros serviços Google. Ao deslogar de todas as contas e logar apenas na institucional, você terá certeza de que fez acesso pela conta correta e evitará se confundir. Pronto! Uma vez na conta institucional, basta iniciar os trabalhos. Até a próxima!